Isso aí, vamos lá pessoal, iniciar mais uma trilhazinha aqui Quem gosta, quem gosta Hoje é o lobo solitário que vai puxar a trilha, hein? Irmão Jorge aí, ó Vou botar essa KTM pra ferver hoje, né irmão Jorge? Não, pode não, ferver não Tá aqui três pessoas que gostam de morrer, irmão Jorge A gente já passou algumas coisas pra lá Bora, o Jadiel pelo jeito ele já tá com um certo medo ali Um certo receio de pegar lama Você vê o ombro que diz que gosta de lama, ele tá vindo da lama Ele foi o terceiro lugar lá no Barca, em roteiro de Alagoas Ele tá vindo lá Terceiro lugar porque choveu, até o piloto de chuva foi o Itaíton Senna É E ainda tá com medo, tá com medo 27 anos, quem morreu hoje A gente chegou a uma idade e a gente conhece nossos limites Exatamente Teve época que a gente gostava dos desafios Isso Mas hoje fica difícil Eu não gosto que ninguém venha assim com o papo Não, eu tô botando com as carregas no véio, eu não gosto Ah, vai tá com as carregas no véio Mas o importante é isso, é conhecer o limite, né? Eu vou fazer igual um senhor que passou essa semana no vídeo Essa semana foi bando, meu doutor Eu tenho 72 anos Eu disse, ó, 72 anos pra ir na trilha Onde a KTM vai, ele chega também Agora, no limite dele Tá certo E assim eu penso No limite, no meu limite Eu vou aonde vocês vão Entendeu? Isso aí mesmo, tá certo Agora, o que eu nunca gostei foi de pressão Isso fizeram muito comigo, eu nunca gostei disso Vai ter pressão não Não vai ter pressão porque o senhor vai na frente Olha o menino no Mani triste ali Por que que Filipe tá triste hoje, Mani? Ok Filipe tá triste por que hoje? Que no Adão ainda É, vai alegrar daqui a pouco É isso aí, pessoal Começar aqui Valeu Vamos lá, pessoal Mais uma trilhazinha Saindo aqui de Caruaru Hoje tá com uma Tumine Rinha Eu acho que vai dar pra pegar uma lama Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Queilíssima Tchau, tchau. 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 Um arranha desse Vamos continuar aqui no Matagal Vamos continuar aqui no Matagal Agora que a trilhazinha tá ficando boa Eita, parar no meio do morro, aí Esperar aqui pra subir de vez Já tem um caindo lá Pessoal, recentemente eu fiz uma Preparação da suspensão Preparação simples, né Só coloquei o emulador Pra mim deu uma diferença Legal Ficou muito boa a suspensão Achei que tá Tá mais seguro de andar, tá copiando melhor Fica a dica aí Pra quem quiser fazer aí Ficou bacana Vamos lá Mas arrebenta esse morro no meio Vou ficar com isso Aí ganou assim Não parece que nem E aí Lufai nao! Lufai nao! Vamos, bengala Escorregou ali né, da noça Mas foi bom ali, foi bom passar por baixo Eu também, que ela saiu escorregando, escorregando aí eu digo não, não vou cair não, porque ela vai rodar e a gente desce por ele Vim embora já já é Eu não tenho previsão não, vim embora não O embalado era bom Ah, ah, ah 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 Subida do radiador fervendo aqui O pessoal ficou ali embaixo me esperando, vou dar uma olhada como é que tá Parece que caiu uma árvore no meio da estrada lá Vamos lá Eita Vai ser até bruto galera Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Então Olha só Vai se Olha só Olha só Porque Vim embora Não Vim embora Vim embora Sos Vim embora Vim embora Vamos lá O que é isso? F*** 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 tá vendo no chão ali, mas acho que dá pra passar só não quis ir achou que essa árvore aqui estava impedindo mas dá pra passar aqui, ficou até melhor de passar, pelo jeito já passou moto hoje aqui essa árvore a gente tinha que desviar por baixo dela isso aí, tá bom de subir olha o morrinho assim ó, 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 ó ó, 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 ó... ó, 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 ó... É porque tá uma loucura, começou na chuva, caçando na poeira aqui, vamos lá! Estamos aí na cidade de São Caetano! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Aê pessoal Saímos com a chuvinha Pegamos poeira E agora Chuvinha de novo Tem que ir bem doido por aqui Aê Antenor, sua pedrinha aqui Aê 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 Aê